Música Até o dia 16 de fevereiro estão abertas as inscrições do processo seletivo do Colégio Técnico Industrial e do Colégio Politécnico aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Para ter mais informações nós vamos conversar agora com o diretor do Colégio Politécnico. Professor, quantas vagas são oferecidas e qual é a maneira da inscrição? Muito bem, nós temos o processo seletivo que envolve inscrição para o ensino médio e para os cursos técnicos. No ensino médio nós temos 35 vagas que estão sendo ofertadas e para os cursos técnicos são 15 cursos, totalizando 645 vagas. Sim, e a previsão é que as provas aconteçam de maneira presencial, em que época ou depende muito de como vai evoluir a questão da pandemia? Exato, neste momento que nós temos, então nós temos, está previsto aí a prova para o ensino médio no dia 5 de março e para os cursos técnicos no dia 7 de março. Em havendo bandeira vermelha nesse dia, essa prova será prorrogada para o próximo final de semana. Em permanecendo essa bandeira vermelha no próximo final de semana, aí teremos então a suspensão dessa prova presencial e aí faremos sorteio. Mas a gente acredita que não haverão duas bandeiras vermelhas seguidas aí, até março, acho que a gente está em uma situação melhor aí. E acontecendo essas provas em março, que possivelmente aconteça, a previsão das aulas iniciais seria quando? Nós não temos uma data definida ainda sobre a questão do início das aulas, são coisas que ainda estão em definição. Mas acreditamos que essas aulas, elas comecem imediatamente após o processo seletivo, nós estamos trabalhando para isso. Tá bom, muito obrigada professor. Nós lembramos então que as inscrições vão até dia 16 de fevereiro, elas iniciaram na última sexta-feira, dia 15. Se você tem dúvidas e quer mais informações, consulte o site dos colégios aqui da UFSM, que vai estar disponível aqui na tela para você acompanhar. Se você tem dúvidas e quer mais informações, consulte o site dos colégios aqui da UFSM.